Domingo é o dia mundial do café, essa bebida tão apreciada e consumida por 97% dos brasileiros também é um dos produtos mais certificados e rastreáveis do país. Agora, uma portaria do Ministério da Agricultura também obriga a padronização das informações do produto nas embalagens, como espécie do grão, ponto da torra, espécie predominante do fruto e também a quantidade de cafeína presente. A nova regra entrou em vigor em janeiro de 2023, mas o prazo para as empresas se adequarem termina em julho deste ano. Quem vai falar mais sobre esse tema com a gente é a Assunta Camilo, diretora do Instituto de Embalagem. Seja muito bem-vinda, Assunta. Olá, Ia. Bom dia. Muito obrigada pela oportunidade da gente conversar e esclarecer eventualmente alguma dúvida que ainda possa existir entre os nossos produtores de café, que é um produto tão importante para o brasileiro e para a indústria e para o Brasil de forma geral. Com certeza, Assunta. Obrigada a você por participar aqui com a gente. Eu queria começar explicando a importância dessa nova regra, né? Qual que é o objetivo dessa medida, Assunta? Bom, a primeira ponto é que o nosso consumidor, ele cada vez mais precisa ser informado do que ele está comprando. Não é uma questão, é uma regra que pretende punir o produtor de café. É uma regra que quer estabelecer um código de conduta, que quer explicar para o consumidor o que ele está consumindo. É uma regra bastante simples, que já tem em outros lugares, explicando para o consumidor, olha, este café que você está consumindo é um café do tipo robusta ou arábica, do que é, qual é a torra. Você pode incluir também alguns dados do tipo a doçura, a acidez, né? Você falou também da questão da cafeína, né? Porque nós temos pessoas que são intolerantes à cafeína e aí vendemos café descafeinado. Quando se tratar de café descafeinado, nós precisamos informar o consumidor que ele tem menos de 0,1% de cafeína, né? Então, é uma questão de direito do consumidor, né? É uma oportunidade para a indústria conversar com o consumidor, né? A embalagem, ela além de proteger o produto, de aumentar o prazo de vida do produto, ela pode engajar o consumidor, né? Então, à medida que a gente pode conversar com o nosso consumidor de uma forma transparente, honesta, falando só as verdades, né? A gente engaja, o consumidor se encanta até quando a gente conta para ele do que a gente está fazendo, o que estamos entregando para este consumidor. Muito bacana. E o café, né? Vale a gente ressaltar, já é um dos produtos que mais tem informações ali para o consumidor e é bacana a gente contar essa história realmente de saberem, né? Quais que são aí as qualidades da produção. Agora, a assunta, pode falar. Não, veja, eu acho que esse movimento, né? Que está sendo feito, desde o ano passado, nós temos uma outra regra que envolve todos os produtos, que é da Associação Brasileira de Alimentos, que é para falar para o consumidor também, né? Sobre o produto, o alimento. Agora, junto com o Ministério, a ABIC pretende falar mais sobre o café, né? Na minha opinião, inclusive, educa o consumidor. Então, você tem uma oportunidade de falar para o seu consumidor, olha, é um café robusto, é um café arábica, as qualidades desse café, se ele é mais torrado, menos torrado. Com certeza. Tá certo. Assunta, agora, como que essa adesão, como que está a adesão das empresas a essa nova regra? Elas estão aderindo bastante? Falta muito? Como que está essa questão? É, nós estamos acompanhando nos pontos de venda e temos notado, né? Muita movimentação no setor, muitas empresas já estão com a nova portaria atendida, 100%, outras já começam a informar o ponto de torra, o tipo de café. Então, tem até material em ponto de venda em supermercado mesmo, explicando já para o consumidor, né? Então, é uma grande oportunidade, na minha opinião, até de melhorar o produto, né? Com certeza. Agora, para a gente encerrar a assunta, como que essas mudanças nas embalagens do café podem coibir até a venda de produtos adulterados? Você pode dar um exemplo para a gente? Inclusive, na portaria, tem uma questão que é assim, o distribuidor, o vendedor, o supermercadista, vai ser corresponsabilizado junto com o produtor, caso haja alguma irregularidade, né? Então, lembrando que lá no passado, né, a BIC começou com o selo de qualidade do café, a BIC, eu acho que todas essas portarias ou orientações ajudam na melhoria da qualidade do produto, né? E é o ponto bom para o consumidor. Com certeza, com certeza. Assunta Camilo, diretora do Instituto de Embalagens, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo. Obrigada, Iá. Obrigada, mais uma vez, bom trabalho para vocês. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. INFINITY, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ de todos.